Nesse vídeo eu virei o Zoro por 24 horas e pra isso eu preciso pegar todas as espadas deles e ir farmando muito level e upando como espadachim e eu consegui. Então já deixa aquele like porque esse vídeo tá muito épico. Só que nem dá né galera, pra comprar a True Tipo Katana tem que ser a True Katana né velho. Mas beleza, vamos aqui porque a gente vai começar de espadachim mano, na moral, olha essa Katana rapaz. Mas o negócio vai ser brabo mano, já deixa eu juntar aqui os NPCs, vou colocar ponto mano, que esses três pontinhos aqui já vai fazer diferença tá? Beleza, juntou, usa o Zezão aqui, habilidade e caraca mano, já tamo farmando. Último NPCzinho né velho, vamos usar aqui a habilidade, volta, tem que jogar aqui agora com Shift Lock mano, com esses NPCzinho. Próxima ilha então, vamos lá galera, porque agora é a Jungle. E essa cicatriz no olho galera, do pós time skip velho, como assim tá bom né? Bom, foi o único rosto aqui que eu achei do Zoro velho. Já já eu vou liberar o X hein, caraca mano, eu quero muito essa habilidade. É, eu acho que essa habilidade vai ser meio meme né, mas já é uma habilidade. Eu tenho que upar vida agora mano, porque o Zoro né, o Zoro também tem muito ponto em vida velho no anime. Já já eu vou enfrentar o boss hein, beleza? Beleza, ó o X tá liberado, nossa que habilidade foi essa, meu Deus. E o PVP começa mano, já tá insano aqui ó, taca o Xão então. Beleza, agora o Z, atravessamos ele, continua mano, eu não posso ser acertado aqui. Já vou derrotar, meu irmão, mais um golpezinho, boa velho, conseguimos então o nosso primeiro boss. E eu já posso ir pra próxima ilha mano, vambora, que a gente tem aquele barcão. E a True Katana galera, simplesmente custa 60 mil. E eu tô me forçando pra não falar True Katana, de verdade. Nossa mano, já é mania né, falar True Katana. Mas é a True Katana do primeiro Sia, sabe? E ela fica na Ilha de Neve. Nossa mano, a gente vai fazer muita coisa na Ilha de Neve. E olha cara, eu vou pegar também aqui a Dual Katana velho. Eu quero ver o dano, inclusive já deixa eu ativar o contador. Ó, no click a gente tá com 33 de dano, vamos ver agora com a Dual. Mano, tem que subir com uns 40 né. Subiu um de dano, como assim cara? Último golpe nos brutos e agora tá liberado o grande bug mano. Só que o bug agora ele tá tomando dano galera. Olha isso, ele não é mais o mesmo. Aí galera, ele tá tomando dano, como assim velho? Assis ele também não toma mano, eu acho que, sei lá, multicaram por querer mesmo ele. Nossa, ele soltou a habilidade nele. Perigo. Já completamos aqui, eu tenho que ir pra próxima ilha já. Beleza, chegamos aqui agora, bora lá galera. Porque tem muita coisa pra comprar nessa ilha velho. E pra começar né, vou pegar a espada mano. A True Katana tá bem com esse carinha mano. Passa a True Katana então. Ai, chama a True Katana. Beleza né, eu acho que é Triple Katana, mas tudo bem. E então, é só agora pegar os Haki também. Isso daqui vai ser muito útil né. Se bem que eu passo maior tempo galera, sem o Haki, porque não faz diferença velho. Às vezes eu fico tipo assim, muitas horas aqui farmando. Eu até esqueço mano. Já tá ligado? Já tá só lá, tá ligado? Acabou. Mas tudo bem, vamos agora. Porque a gente já tá com a True Katana, a Triple. Ai mano, eu não sei falar mais. A True Katana velho. Não dá mais galera, eu vou quitar mano com esse nome aqui. Pronto, vai ser Triple Katana. Acabou né, é Triple Katana também velho. Nossa, mas aqui eu tô sendo amassado pelos NPCs hein. Olha a minha vida cara, na moral. Já vamos solar o boss aqui velho, dessa área. E é o seguinte, eu consegui o X mano. É uma habilidade muito forte. E cara, ó, vou lançar aqui o ataque aí. 340 de dano galera. O negócio aqui tá brabo de farmar hein. Na moral, só não posso ir a mimir. Porque eu tô também o tanque né. Cês tão vendo que eu já tô até tirando o X1 na cara mano. Eita velho, é o X1 com o boss. X1 de resistência velho. Quem que tanca mais? Nossa, o Zoro Solou não dá não. E eu tô aqui com a bússola pra Skypeia velho. Então bora subir lá. Porque né, eu acho que esse bin que eu acho que não vai nem valer a pena farmar galera. Porque o método dessa área é ficar aqui realmente mano. E aí o pato é mais ou menos o level dos eidus. Que depois é a prisão né. Então mano, vamos continuar aqui velho. Eu vou ficar aqui porque é mais tranquilo. Aí, agora sim vamos lá pra prisão meu amigo. Porque já tamo quase level 200. Lá é bom mano, tem 3 bosses. O problema é que a gente tem que ocupar, sei lá velho. 150 levels em uma ilha. Acabei de chegar, vamos lá pegar as primeiras missãozinhas. E aí, na moral. Quero ver, vou enfrentar. Vou solar geral mano. Level 350 é meu irmão. Bora pra próxima ilha aí. Agora a gente vai enfrentar o Akainu cara. Nossa, mas aqui não tem barco. Deixa eu aqui usar o home point. Nossa, isso aqui. Isso aqui salva vidas velho, nessas horas. Já tamo chegando também pra solar o Akainu. Não é porque a gente solar todo mundo não dá mano. Vem na bota, mas não capota velho. Cadê chama? Vem na sola do sapato velho. Não dá não. E o bom de enfrentar aqui o brabo né, o Akainu. É que os ataques dele são bem facilzinhos de desviar galera. Na moral. Ele só tem dois ataques. Aquele socão de magma. E também né velho. Esse lava que ele faz. Aí volta. Ele tá com um monte de sei lá velho. De esposãozinha. Fragmento. E ó, chegou até o maninho de Spike velho. Aí, aí. Corre mano. Vambora. Finaliza ele velho. Na moral. Olha esse Akainu. O cara tá tancando demais. Ele usou no ataque mano. Ele usou no ataque. Ah não mano. Beleza. Mais um ataque agora. Agora ele acaba. O cara virou Speeder's Blade. Nossa. Quase que ele me acerta. Mais ex. Já finalizou ele. Boa. Eu acho que eu nem vou pegar o aqui da observação galera. Porque a gente vai precisar de dinheiro velho. Pro segundo sim. Na moral. Simplesmente cada espada custa dois milhões né. A gente não pode perder tempo velho. E meu amigo imagina eu ter dinheiro velho. E tá lá spawnada a espada e aí a gente perde. É muito difícil de pegar essas espadas. É literalmente a cada quatro horas mais ou menos uma tem tipo 33% de chance de aparecer. O problema é quando a gente pega tipo por exemplo duas. A última sempre é a mais difícil de aparecer. E a próxima área tá liberada velho. Vambora. Deixa eu já aqui vir e rebocar o peixe mano. Inclusive o Zoro sola ele velho. O Zoro sola. Então vamos solar também. E velho. O sushi de One Piece acabou. Agora sim já dá pra ir pra Skypeia meu amigo. Eu não vou pegar o hack da observação não. Eu tô com 3 milhões e 500 galera. É isso que eu ainda tô com o dobro de dinheiro cara. Ah tem mais 200 levels. Tomara que a gente tenha aí os 6 milhões no mínimo. Aí vamos chegar lá em cima. Vem vamos enfrentar o Enestino cara. É se bem que o Enestino é level que é de 75. Por enquanto vai ser o cara da bazuca. E o nosso hack melhorou mano. Esqueci de falar isso. Mas olha agora tá tudo no bração hein meu irmão. O bagulho tá ficando louco cara. O hack tá evoluindo. E o cara da bazuca já vai a mimir velho. Já foi já foi mano. O cara upar agora velho. O que eu tô precisando. Ah de mais 190 levels. Pra poder finalmente conseguir as 3 espadas. E aqui eu já vou solando velho. Bazuca no spawn. Caraca velho. Mas já já a gente vai solar. Mas vamos solar mais. E já bora enfrentar o Enersino. Vem pro PVP velho. E agora que eu parei pra pensar. Eu ainda vou ter que masterizar as skatana cara. Do Zoro. Meu Deus sai de perto. Quase que eu tomo hit velho. Mas beleza. Vamos ver aqui se o Zoro está solador mano. Porque a gente precisa solar o Enersino também. Toma cuidado aqui com os ataques. Beleza. Usa agora o Zezão mano. Boa. Agora eu vou sair de perto aqui né velho. Porque o bicho tá vai ficar nervoso. Aí eu já consigo usar aqui mais algumas habilidades. Só ir de perto de novo. Caraca velho. Parou né. Parou. Mas solamos mano. O Enersino aqui nem tancou o Zoro. E acabou o nosso Farmazaki mano. Bora pra próxima área então né. Já vamos aqui ativar o botão do Home Point. Pra chegar mais rápido na fonte. Meu amigo. Eu quero ver como que eu vou masterizar essas espadas galera. Porque 300 Maestria é muito até mesmo pro segundo Sia. E eu já vou aproveitar aqui pra colocar mais ponto em espada né. Porque meu amigo. Ó o Zoro tá ficando forte mano. Os pontinhos em vida tá certinho. Eu quero ver pra farmar isso daqui velho. Na moral que o segundo Sia é pior galera. Quase todos os NPCs usam habilidade. Não quero nem pensar. Aí beleza. Chegamos agora né. É só iniciar o projetinho. Eita que aqui os NPCs também usam habilidade mano. Eu tô sendo solado velho. Volta aqui. Calma. Aí um dois tapinhas. Eu quero ver. Ai ai mano. É o Zoro velho. E o pior que esse é um dos bosses mais hard aqui. Nossa caraca velho. Um hit o bicho já me arrancou muita vida. Calma aí né. Calma aí. Ô. Calma. Calma Fran. Que isso. O cara tá trolando galera. Ai ai mano. Nossa. Eu fui apagado. Mas relaxa que agora eu solo né. A gente primeiro ali né. Foi ali. O cara é um ciborgue meu irmão. Vamos lá. Calma. Eu tenho que ó. Usar a estratégia galera. Dá uns toquezinho nele aqui ó. Beleza. Já como. Nossa. Mas eu já perdi toda a vida aqui com algum golpezinho dele. Nossa. Mas aí eu já fui solado três vezes galera. Vambora. Ah meu irmão. Calma. Tá. Usando aqui alguma habilidade longe aí na moralzinha. Pronto. Eu acho que agora vai dar em boa velho. E o Pampo level 700 cara. Agora sim. Vamos lá pro segundo Sia né. Só que agora a gente vai ter que falar com o NPC da prisão. E também enfrentar o Alkiji. Só não vamos se perder hein. Beleza cara. Agora vamos lá. Vambora. Aí já dá pra pegar a primeira missãozinha. Cara. Vamos pro segundo Sia. Porque a gente vai ficar mais forte velho. Vamos conseguir então as três brabas espadas. Só que abri a porta mano. Ih. Vambora. Agora sim. Já vamos amassar ele. Esqueci de ativar o Alkiji. Mas agora já tamo na habilidade velho. Rapaz. Regisir aqui um pouquinho né. Porque já já ele vai soltar o gelo. E aí eu fui pego mano. Cuidado. Mas aí se é atingido aí é bom né. Posso se eu vou amimir cara. Não. 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 O Zoro não seria assolado pelo Alkiji velho. Calma que agora já vai lançar aqui alguns ataques. Boa mano. Conseguimos sobreviver ao Alkiji. Agora é só a gente ir pro segundo Sia. Segundo Sia. Bora clicar aqui velho. Porque agora a gente evoluiu galera. Agora sim mano. Viramos o Zoro do Time Skip. Vamos em busca agora das realmente três espadas que tão faltando. Fazer a missão que é level 850. Que é basicamente do Coliseu. Pra gente ter acesso ao Manager cara. E esse Manager ele fala quando o NPC vai spawnar. Aquele que vende as espadas lendárias. Então mano. A gente vai começar agora. E muito bom né velho. Eu peguei a espada da Shijibihau. Que é o Zoro. Beleza. Tá canônico aqui galera. Olha que isso mano. Então tá vendo isso ó. Eu já recebi a mensagem do Sia novo nessa ilha. Só que a gente vai precisar galera. De level 850. E também completar o puzzlezinho. Bom. É melhor garantir assim né. Então vamos lá. Que agora eu vou upar pra level 850. E eu já achei aqui galera. Com a minha outra conta. O NPC velho. Na moral. Vamos ver qual que é a espada que tá aqui. Beleza. Só pra eles terminarem. Teleportar. Vamos pra lá. Mano. Não dá velho. Caraca. Mas tá tudo bem velho. Porque eu vi aqui que ele tá em Graverd. Então né. Minha cumbinha vai ter que teleportar. Nós. Vambora que eu quero a espada velho. Busca ela na moral. Aí. Pronto. Conseguimos então. A nossa primeira espada galera. Nice meu amigo. Agora sim. E custou 2 milão. Que que é isso cara. Então agora falta só mais duas né galera. Eu acho que é Shizu e Awado. E eu já quero testar aqui a espada mano. Na moral velho. Caraca. Uh. Acho que tá dando mais dano hein. Vamos ver. Vamos comparar aqui o dano. Pera. Truth de Pocatana. O meu contador tá ligado. Beleza. Deu aqui 805. Mano. Ah mano. Não tem como né galera. Aqui. Beleza. 1.283. Cara. Nossa. Essa espada aqui já é muito mais forte. Mas eu quero ver pra colocar isso daqui com 300 de maestria. Mano. Não dá velho. Caraca. Muita coisa. 300 de maestria. Então vamos lá galera. Agora a gente vai ter que começar aqui. Além disso velho. Para armar meu amigo. Nossa. Vambora então né. A gente só tem que simplesmente colocar 300 de maestria. E vamos que já spawnou uma espada galera. Bora em busca dela velho. Tomara que não seja uma sade não. Senão eu choro de verdade. Caraca velho. Não. 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 Se for uma sade eu choro mais ainda. Eu já vi ali mano. E é certeza. Vamos lá mano. Que eu quero. Quero a espada mano. Certinha velho. Ai. Imagina. Mano. Se vi. Se viu uma sade. Eu choro. Tá. Vambora. 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 Vambando cara. Conseguimos então. A nossa próxima espada velho. Que foi a Wando. E é o seguinte galera. A gente já está aqui. Com duas né. E uma eu já masterizei. E eu aproveitei aqui. Para derrotar alguns bosses. Sabe. Então o Zizão aqui ó. Já está liberado. É. Agora vamos farmar. Mais um aqui spawnou. Vamos ver qual que é na moral. O Zizão. 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 Deixa eu ver essa espada. Meu irmão. Velho. Qual que é? Qual que é? Ah mano. Foi uma sade. Finalmente galera. Achei o Zizão. O Zizão. Velho. Não estou nem acreditando. Nossa galera. Eu passei por sete servers seguidos. Cara. E tamo junto. Quem achou aqui foi escrito. Mano. Scary. Eu tive até que pedir ajuda. Que negócio foi louco velho. E agora sim. A gente tem aqui as três espadas. Nossa mano. Foi suado. E demorou. E galera. Depois de farmar muito lá na última ilha. Eu fui para a última ilha mesmo velho. Farmei só nos mínimos. Até conseguir um milhão e quinhentos. A gente conseguiu aqui masterizar todas as espadas. Então tem aqui a One do velho. Que por enquanto é assim. Olha inclusive se você segurar o ataque. Ele fica diferenciado mano. E o Xizão aqui. Que parece da Yoro né. O X da Yoro mano. É versão mini. Também tem aqui a Shizui. A gente vinha aqui ó mano. E usar o Zizão. Beleza. Já é muito top. Tem gente que usa para combo. E eu já vi realmente como com a Shizui cara. E o X também né. O X mano. É bem parecido velho. Com a Yoro. Só que é tipo bem menorzinho mesmo. E finalizando aqui com a Braba né. A Sade meu amigo. Vamos testar o Xizão aqui então. Ó a Sade mano. O Xizão já é bem mais gigantesco né. Mais largo. E o Zezinho. O Zezinho é um Zezinho hein. ZZ aqui nessa Sade. Não presta muito não. Mas beleza galera. Bora buscar então a True Triple Katana. Porque eu vou né. Colocar o dinheirinho aqui na conta mano. Eu nem sei quanto tempo que eu tô aqui farmando hein. O negócio tá louco. Eu já perdi aqui galera. Ó a noção do tempo velho. Na moral. E a gente tá de combat né. Porque realmente o Zoro não pôr o combat no anime né galera. Ele não tem o estilo de luta. Ó vai só na espadinha mesmo. E tá todas. Olha que lindão né mano. Olha esse inventário velho. A Katana. Ó tá quase na ordemzinha né velho. Ali aqui em cima também. Caraca. Tá muito bonitinho ó. E agora pra subir aqui também é um problema. Porque a gente tem que tipo subir no João do pé de feijão. Mano isso aqui é claramente o João do pé de feijão mano. Na moral. Eu quero ver muito como que eu vou subir isso aqui velho. Eu vou sofrer. É pra isso que eu vou usar. Acho que usar a Shizui né. Ela tem o teleporte. Boa. Tem mesmo. E eu já tô escalando aqui velho. Muita calma nessa hora. Caraca mano. Vai acabar a vista da vida não. Não mentira. Ufa consegui. Na moral. O João do pé de feijão é muito bugado galera. Olha isso. Eu tô batendo na parede velho. Opa. Não cai não hein. Não cai não. Vou falar aqui com o amigo misterioso. Passa. Olha inclusive que lugar bonito velho. Beleza né. Pegamos então a 3 Triple Katana velho. E agora sim galera. Ah meu amigo. Conseguimos. Vamos lá. Porque a gente precisa masterizar. Olha o drip mano. Caraca. E finalmente galera. É. Depois de muito tempo. A gente conseguiu todas as habilidades. Que meu amigo. Nossa velho. Quanto tempo que eu tô farmando. Só pra virar os ouro. Na moral. A gente revocando o boss aqui velho. Tá tipo até que fácil. Vocês viram que eu já tirei a vantagem da vida. O bom é que dessa espada galera. É que a gente fica desviando toda hora. E tem como assim. Tipo por exemplo. Fazer desviar dos golpes né. Beleza. O bicho me acertou. 30 vezes seguida velho. E só farmando em boss. Pra conseguir essa maestria galera. Nossa mano. Esse boss aqui. Tá tipo dando. Sei lá. 3 de maestria cara. Chegou num nível aqui. No segundo Cia. Que é um ano. Pra farmar velho. Não dá. Mas tudo bem né. Não não. Pra derrotar ele galera. Você não pode ser bobão né. Ó. Fica aqui ó. Meio de longe. Beleza. Aí ele não tinha certo. Pra tá jogando de qualquer jeito. Igual eu tô jogando agora né velho. Beleza. Mas aí. Olha isso mano. 3 de maestria velho. Eu spawnei ele umas 500 vezes. Mas é isso galera. Finalmente farmamos. E conseguimos tudo né velho. Olha isso daqui mano. Viramos aqui o Zoro velho. É isso mano. Tamo junto. Nossa. Deixa aquele like.